Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro, lá do Nitro Blog, um blog de resenhas literárias e de textos, que eu também coloco os meus textos, do Nitro Danjo, que é um blog de dicas de RPG, e do Melhores Seu Inglês Blog, e do Eric Newton Inglês por Skype, o canal que eu tenho aqui no YouTube de dicas de inglês. E hoje eu começando mais uma Nitro Dicas, que é essa série de vídeos com dicas para escritores iniciantes. Ok? E lembrando sempre que todas essas dicas são sugestões, orientações, para ajudar quem está começando a escrever, quem quer aperfeiçoar a sua escrita, e mais lembrando sempre que o básico para você escrever bem, para você melhorar e aperfeiçoar, é ler muito, escrever muito e reescrever mais ainda. Essas são as melhores formas de você melhorar a sua escrita. No vídeo de hoje eu vou continuar os meus vídeos de reescrita e revisão do seu texto de ficção. Então, depois que você já tem a sua premissa narrativa, já bem feita, você já fez a sua lista de cenas, já desenvolveu, já analisou a estrutura dos atos da sua história, viu os pontos de virada, fez a sua lista de cena, chegou a hora de você analisar cada uma das cenas e analisar, editar, reescrever, dar uma olhada na estrutura das cenas, ver quais cenas irão ficar, quais cenas irão ser mescladas e quais cenas que merecem ser retiradas. Todo esse trabalho de revisão e reescrita da sua história deve ser feito na segunda versão, na terceira, na quarta, depois que você já tem a história fechada, já escreveu o primeiro rascunho e já experimentou com várias coisas com os personagens, terminou estar com aquele rascunhão, aquele texto enorme, chegou o trabalho que é o verdadeiro, grande trabalho da escrita, que é a da reescrita, revisão, edição, tira uma coisa, mexe outra, vai lá em cima, melhora um personagem aqui, tira outro personagem, cria um novo, coloca, é esse que é o grande trabalho da criação literária, quando você está reeditando e reescrevendo o seu texto. E quando chega nessa hora, nesse momento de reedição, reescrita, revisão, chega a hora de analisar as suas cenas, analisar a estrutura das cenas para ver se elas estão funcionando ou não. Então, vamos lá para que tipo de técnicas e de perguntas a gente deve se fazer, são sugestões, lógico, para você analisar suas cenas e verem quais cenas merecem ser editadas e como você pode consertar uma cena, por exemplo, que não está funcionando muito bem. Então, começando a reestrutura, a edição e da estrutura das suas cenas, a análise das cenas, a gente tem que lembrar que a cena é a unidade básica de toda a ficção, né? Todas as cenas de uma história, elas precisam contribuir para a narrativa. A cena é o momento na história onde algo está acontecendo, onde você mostra para o leitor que alguma coisa está acontecendo com o seu protagonista. As cenas, elas são divididas em cenas proativas e cenas reativas. As cenas proativas, elas seguem o padrão de objetivo, conflito e complicação. Então, tem um objetivo, começa a cena proativa, o protagonista tem um objetivo com a cena, surge um conflito contra esse objetivo, um obstáculo em cima desse objetivo do protagonista, e no final, essa cena se resolve com uma complicação, com um desastre, uma vitória parcial, por exemplo, que leva a uma nova cena com um novo objetivo, um novo conflito e assim a história segue até a sua conclusão. Essas são as cenas proativas, as cenas onde alguma coisa acontece, onde tem ação em tempo real. São cenas onde você mostra para o seu leitor, o seu protagonista em ação. O segundo tipo de cena, e a gente já fez um vídeo sobre cenas proativas, reativas, cenas de ação, cenas de reação, mais para trás, é só dar uma olhada lá na lista do canal, tem esse vídeo mais específico, né? Então, a gente está retomando aqui, porque é importante a gente ver essa diferença entre cenas proativas e cenas reativas, para a gente fazer a edição, reescrever, ver qual cena está funcionando, qual cena pode ser melhorada, qual são os problemas, por que a cena está chata ou não está contribuindo para a história. Essa divisão é importante. Então, a cena proativa é onde alguma coisa acontece, e a cena reativa são as cenas que seguem a estrutura de reação, dilema e decisão. Então, tem uma reação no que aconteceu na cena proativa, se o personagem teve um desastre muito terrível, ele tentou um objetivo, aconteceu um conflito, e ele teve um desastre no final da cena anterior, ele tem que se recuperar desse desastre. essa recuperação que dá plausibilidade para a história, dá realismo psicológico para a história, essa recuperação, essas cenas de recuperação, de ajeitar, de reagir ao que aconteceu, entrar num dilema, até chegar numa decisão que vai levar até uma nova cena, a decisão leva até um objetivo, que leva até uma nova cena de ação com conflito, e depois uma vitória parcial, uma complicação ou uma derrota. Então, as cenas proativas e cenas reativas. Para cada uma das cenas, se recomenda, quando você for fazer a sua edição, fazer uma triagem. O que é essa triagem? É decidir se uma cena vai ser deixada como está, se ela vai ser editada, reescrita, mesclada com outra cena, que está redundante, que está repetindo, ou se ela vai ser apagada, retirada, para deixar a história mais enxuta, mais direta ao ponto. Lembrando sempre, esse trabalho de edição e revisão das cenas, recomenda-se fazer nas versões posteriores. Depois da primeira versão, você já sabe sobre o que é a sua história. Aí você volta lá naquele rascunhão da primeira versão da narrativa, e aí começa a analisar as cenas, ver assim, ó, essa cena aqui realmente não tem muito motivo de desistir. Ou essa cena está repetindo, ah, eu repeti três vezes o mesmo tipo de tema, o mesmo tipo de dilema. Então está na hora de fazer uma reescrita, mesclar cenas que estão repetidas, ou até mesmo eliminar cenas de, por exemplo, a linha narrativa que você já não se interessa, chegou no final da história, você nunca mais tocou naquele personagem, ou naquele tipo de dilema. Então para que manter ela na história, né? Deixa a história mais enxuta, para aumentar o punch, o soco narrativo, né? A experiência emocional do seu leitor. Então perguntas de diagnóstico da estrutura de uma cena. Se a cena for proativa, se é uma cena proativa, todos os seus elementos, por exemplo, como o objetivo, o conflito, a complicação, o desastre, ou a vitória parcial, eles estão relevantes? Eles estão fortes para o seu, para o leitor? Estão claros? Ou o conflito não é um conflito, não é muito sério, ou a complicação não é tão grave assim, uma falsa complicação? Se for uma falsa complicação, vê qual que é o problema. Por que que é uma falsa complicação? Então aumenta mais, joga pedra no seu protagonista, né? Isso é uma citação tradicional dos escritores, que basicamente uma história é isso. Você pega o seu protagonista, ele sobe uma árvore, você fica tacando pedra nele, até que ele arruma um jeito de escapar das suas pedras, descer da árvore e fugir, e ser feliz para sempre. Aí terminou a história. Mas enquanto o seu protagonista está na história, já está complicação nele. Complicação, dificuldade, não deixa ele ficar surfando numa boa na sua história, porque é chaterrimo você ler uma história onde o protagonista só tem vitória, 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 vitória. Quer dizer, não é história. A história normalmente é isso, é dificuldade, obstáculo, luta, e aí você sobe, aí você perde, aí muda de ideia, tenta uma outra coisa. As histórias que chamam a atenção do leitor, que cativam a gente, ela tem esses elementos. Se a cena for reativa, todos os seus elementos, por exemplo, a reação, o dilema, a decisão, eles estão claros. Estão claros para o seu leitor. Ele realmente, a reação é plausível, é realista ou irreal. Ele está tendo uma reação emocional ao que aconteceu na cena proativa, o dilema, condiz com o personagem, condiz com o tipo de personalidade. O dilema é um dilema verdadeiro? O dilema é quando você tem diversas escolhas horríveis e você tem que escolher a menos horrível. É um dilema, o seu protagonista está passando por um dilema e ele tem que pesar diversos tipos de escolhas, cada uma pior do que a outra, né? Ele vai tomar a decisão? Essa decisão vai custar algo dele? Vai provocar uma mudança? Uma coisa importante em toda cena, seja ela proativa ou reativa, é que alguma mudança ocorra. A mudança pode ser positiva ou negativa. Positiva deixa o seu protagonista mais próximo dos seus objetivos, ou algum elemento positivo, mais feliz, menos desesperado, tudo, ou negativa, mais desesperado, mais com emoções negativas, mais com mais complicação, com mais dificuldade. Toda cena deve ter uma mudança. Ela começa de um jeito, termina de outro. Isso é a qualidade essencial de uma cena fenomenal. Uma cena perfeita, ela tem uma mudança. Como sempre, recomendo analisar os grandes exemplos na literatura, no teatro, no cinema. Preste atenção nas cenas. Shakespeare, por exemplo, é perfeito, absolutamente perfeito. Toda cena é dinâmica. O que é uma cena dinâmica? Sai do ponto A, vai para o ponto B. Começa negativo, termina positivo. Começa positivo, termina negativo. Ocorre uma mudança. É psicodinâmica. Ou seja, existe uma mudança. E isso deixa você, você está lá assistindo a história, você vai sendo movido emocionalmente com todas essas mudanças. Essas mudanças estão muito rápidas, ocultas. Porque a arte da criação narrativa, criação literária, criação de histórias, ela é uma arte dificílima. Cada história tem um estilo, tem um jeito. Às vezes, você está tendo muitas mudanças, muito rápida a história, fica com um ar meio estérico, meio maníaco. Às vezes, as mudanças estão muito lentas, ou não está tendo mudança nenhuma, então dá à paz aquela sensação de paradeza. Às vezes, é isso que você quer, que o leitor sinta naquele momento. Que não está ocorrendo mudança. Para ele estar sentindo, por causa de alguma coisa da história, que necessita isso. Algo da sua concepção. Mas, o tradicional, o ideal, é que tenha sempre uma mudança. Então, analisa os filmes, veja lá o Poderoso Chefão, veja as cenas do Poderoso Chefão, dos filmes mais, com os roteiros mais perfeitos de todos os tempos. Veja como é que cada cena acontece, uma mudança de um início ao fim da cena. A cena, outra pergunta de diagnóstico. A cena oferece uma informação nova para os seus personagens, para os personagens que estão envolvidos na trama, ou para os leitores? Os personagens estão falando coisas que eles realmente já sabem. Fica meio estranho. Caso você queira informar os leitores de algo que o personagem já sabe, use, trabalhe isso num diálogo, crie um problema, crie uma pergunta, crie uma coisa. Por exemplo, ah, eu achava que a coisa era assim, assim, assado, mas eu estou vendo agora que é um pouco diferente. Eu não tinha certeza. Esse tipo de informação, de diálogo, de exposição, ele tem que ser reescrito, né? Na primeira versão, normalmente, quando a gente está escrevendo, você coloca lá aqueles blocos de informações, às vezes você precisa, ah, eu tenho que botar isso aqui. Na hora da reescrita, na revisão das cenas, chegou a hora de trabalhar essa exposição. O que é exposição? Passar para o seu leitor, espectador, informações de cenário, informações necessárias para ele poder entender a história, ou entrar dentro da história, entender o problema, ou fazer o setup, a preparação para alguma coisa que vai acontecer mais para frente. Às vezes é necessário. Toda história tem que ter um pouquinho de exposição. Tem que ter. E como é que você faz na hora que você está editando a cena, você vai analisar se essa exposição está longa, está curta, se está no tempo certo, se está contextualizada, se pegar uma exposição, joga dentro de um conflito entre dois personagens. Isso é uma técnica muito boa de ser feita. Essas novas informações, essa exposição que tem na cena, ela está sendo feita para delinear a personagem, para fazer criação de mundo, para fazer textura, para prosseguir a história, prosseguir a trama, levar a história adiante. O ideal é fazer isso tudo ao mesmo tempo. Os grandes feras da escrita, os grandes mestres escritores, eles têm essa manha, eles misturam isso tudo, eles caracterizam um personagem ao mesmo tempo que cria o mundo, que delineiam o mundo, que dão textura para a cena, e ao mesmo tempo que avança a trama e ainda mantém um senso de mistério. Por isso que os grandes escritores, a gente tem que sempre ler e reler, para tentar absorver, entender, perceber como é que eles fazem essas coisas maravilhosas que a gente encontra na literatura. Um exemplo aqui, que eu acabei de reler há pouco tempo, O Sagarana, do João Guimarães Rosa, o meu grande guru da literatura, ele é espetacular. O Sagarana é um ótimo livro, eu recomendo todo mundo ler, é um livro de contos fantástico, uma boa porta de entrada para a obra do Guimarães Rosa. E você vai ver tudo lá, tudo perfeito, um mestre da arte, da escrita, construindo cenas. O último conto do Augusto Matraga, maravilhoso, as cenas, é praticamente um cinema, é fantástico. A cena final é uma coisa medonha de boa. Então, leia, releia, veja como é que ele faz a transição, veja como é que a cena começa, de um jeito, os personagens, de uma forma, com um tipo de emoção, vê como é que ela se prossegue, como é que a complicação vai aumentando, até chegar no final um conflito terrível, que termina num desastre horroroso, terrível, tremendo, e uma mudança emocional grande de todos os personagens envolvidos. Isso é um mestre da arte, da narrativa em ação. Então, por isso que eu sempre falo, leia muito para escrever bem, tem que se ler bastante. Então agora vamos ver a perguntas para serem feitas em cenas proativas. Então, como eu disse antes, uma cena proativa precisa envolver um conflito, uma complicação e um desastre. Então, primeiro, você pode definir claramente o objetivo da cena. O objetivo, ele é para ser simples, claro, porém acessível e difícil ao mesmo tempo. Ele tem que ser difícil, pode ser muito fácil para o protagonista, o objetivo de uma cena. A parte principal de uma cena é o conflito, são os obstáculos, são as dificuldades que o seu protagonista tem em atingir o objetivo daquela cena. E esses obstáculos aí, perguntas para você fazer. Esses obstáculos estão no tamanho certo, estão no estilo certo, correspondem à história, eles são difíceis, mas alcançáveis para o seu protagonista, estão longos demais, ou curtos demais. Quanto mais longo for o conflito de uma cena, mais sofrida vai ficando a cena, você é um processo que se chama-se atrasar a resolução dramática, que é fantástico, porque você vai prendendo o seu leitor até o máximo, até ele ver o que vai acontecer no final da cena. Mas tem que ver também se está muito longo, está muito curto, porque cada estilo literário, cada gênero literário, cada proposta de história tem as suas necessidades, necessidades específicas de conflito. O tamanho dessa cena proativa, cena de ação, cena proativa, ela está apropriada? Está grande? Está pequeno? Um thriller, por exemplo, uma história de aventura, uma história de ação, normalmente vão ter cenas proativas maiores. São cenas que você trabalha mais o mostrar, o show, o mostrar para o seu leitor o que está acontecendo, ao invés do sumário narrativo, da narração distante. Então você está mostrando mais. Toma mais página, porque você vai mostrando passo a passo o que vai acontecendo. Normalmente, os romances de aventura, romances que têm bastante ação, têm essas cenas, são mais longas. Normalmente, os romances mais reflexíveis, mais literários, memoriais, possuem cenas reativas maiores. São cenas de monólogos interiores, de dilemas, de discussões, de reflexões, de lembranças, traumas. São cenas maiores em relação às cenas proativas. Então, nessa hora de editar e de reescrever, analise o tamanho das cenas, vê se elas estão no tamanho certo, se podem ser reduzidas, aumentadas ou retrabalhadas. E, para terminar essas perguntas de diagnóstico de uma cena proativa, o desastre, ou a complicação ou a vitória parcial com uma nova complicação no final da sua cena proativa, ela deixou o seu protagonista numa situação mais difícil do que antes? Ou não? Ou apenas numa ilusão de que ele está numa situação melhor, mas que logo em seguida vai julgar ele numa situação pior do que estava antes? Isso é interessante porque cria uma progressão dramática na sua história que leva o seu leitor a prosseguir e querer saber o que vai acontecer. no final. Tem algumas histórias, alguns livros que eu leio, por exemplo, que acontecem a sete de platô e o protagonista começa a seguir em situações melhores e melhores, a história perde toda a força dramática dela, é como se ela chegasse a um clímax antes e ainda tem mais uns 400 para você chegar até o final. É terrível ler assim, né? Eu acho terrível. E, quando você vê as histórias clássicas, vou voltar para o Shakespeare de novo, preste atenção nas histórias do Shakespeare, as dificuldades, o desastre, a tragédia, até mesmo as comédias, que aí são os desastres, né? Os erros, eles vão aumentando, aumentando uma avalanche até chegar no clímax no final da peça. Hamlet, por exemplo, é desgraça atrás de desgraça, atrás de desgraça, até uma desgraça pelada no final total e... Bum! Aí acaba a peça, você sai assim traumatizado com todo aquele sangue do teatro, que é doido demais. Hamlet, fica aí a dica, doido demais, né? Então, um exemplo de cena proativa para a gente entender como é que funcionam essas cenas proativas. Então, a cena que eu vou trazer que é clássico, que é a cena do Guerra nas Estrelas, episódio 4, o primeiro da série clássica, né? Que é aquela cena inicial onde tem o cruzador, o destroyer, do Império, dando tirinho naquela navezinha, dos rebeldes, ele invade e o Darth Vader invade e prende a Leia e a Leia, mas a Leia consegue colocar os planos da Estrela da Morte no R2-D2, no C3-P0 e manda eles para Tatum. É uma cena, claro, que todo mundo conhece. Do ponto de vista, se a gente, se fosse um livro, do ponto de vista da Leia, a Leia é o protagonista POV, é o protagonista ponto de vista narrativo, vamos imaginar que ela é o ponto de vista narrativo dessa cena, ou seja, a cena é vista dos olhos dela, como se a câmera narrativa estivesse dentro da cabeça dela. Então está lá a Leia, o que ela quer, qual o objetivo dela nessa cena? O objetivo dela é cascar fora, escapar do Darth Vader, ela quer escapar do Império, chegar lá nos rebeldes e entregar o mapinha para os rebeldes, o mapa da Estrela da Morte. Esse é o objetivo dela na cena. Aí vem a complicação, vem um destroyer gigantesco e pum, captura a nave da Princesa Leia. Quando captura, aqueles soldados capimga da Princesa Leia tudo morre, os Stormtroopers chegam, mata todo mundo, Darth Vader mata todo mundo e captura a Leia. Só que antes dele capturar a Leia, essa é a complicação que termina no desastre, porque a Leia é capturada. mais An é um desastre, mas gera uma complicação que é a Leia consegue jogar os planos da Estrela da Morte no R2-D2 e no C3-P0 e eles escapam. Ou seja, no final, no POV da Leia, ela terminou a cena, ela começou a cena, estava livre, positivo, terminou, prisioneira do Darth Vader, negativo. A cena é uma cena proativa, a cena modificou, teve mudança, terminou em desastre, ela foi capturada, mas tem um gancho que ela conseguiu jogar os planos da Estrela da Morte pra gerar uma nova linha narrativa. Se eu fosse continuar com a Leia, se a história fosse de primeira pessoa narrada pela Leia, normalmente, colocaria-se depois dela, dessa captura, ela vai tipo pra uma cadeia e aí viria uma cena reativa, onde ela pensa assim, puxa, eu tô aqui presa, vou morrer, e agora o que que eu faço, será que eu colaboro ou não com o Império, mas eu não posso colaborar, será que aqueles planos... Aí começa o dilema até ela chegar a tomar uma decisão. Então, esse seria um exemplo de cena proativa. E, agora vamos ver quais perguntas que a gente pode fazer para cenas reativas. Então, a cena reativa, ela começa com uma reação à cena proativa que aconteceu antes. E essa reação é que a gente primeiro tem que analisar. Essa reação, ela é visceral, ela é emotiva, ela tá de acordo com a personalidade do personagem, do personagem ponto de vista, do personagem POV, ela tá longa, tá curta demais, tá muito emocional, se o seu personagem é mais secão, ele começa a chorar desbragadamente, o seu leitor vai achar, ué, eu tô entendendo nada dessa história aqui, que o cara, o personagem se apresentou de um jeito, agora virou de outro, será que ele tem problemas mentais, alguma coisa assim, né, essa reação, ela se transforma em um dilema, isso é muito interessante, ele tem uma reação, mas se essa reação deixar ele passivo, isso gera um tipo de efeito, a história para. Se essa reação gera um dilema no personagem POV, no personagem protagonista, a história continua, porque ele está agindo, ele está pensando, ele está num dilema para tomar uma decisão, que é o resultado daquela reação, e a história prosseguir em uma nova cena proativa, tipo, ele vai fazer um plano, bolar um plano, tomar uma decisão, vai casar ou não com fulano, por exemplo, para a próxima cena proativa, onde ele toma uma ação efetiva que, em tempo real, vamos dizer assim. Outra coisa importante do dilema é, o dilema é feito, acontece, quando o personagem tem opções difíceis, ele tem que escolher entre uma coisa horrível, uma coisa bem horrível também, e outra coisa horrível, uma coisa difícil, várias opções difíceis, e muitas vezes ele vai escolher a que ele acha que vai causar menos consequências graves para ele. Esse é um exemplo de um dilema pesado, um dilema que atrai o seu leitor. Mas isso depende muito do gênero, até mesmo o gênero de humor, quando chega na cena reativa, as opções, elas são difíceis, mas são engraçadas para o leitor, mas para o personagem, para o protagonista, elas são terríveis. Isso varia de acordo com o estilo da história, é claro. E no final da cena proativa, ele chegou numa decisão? Ele chegou sozinho nessa decisão? Ou essa decisão foi tomada por ele? Ou não é decisão alguma? É muito legal o seu personagem tomar decisões. Ele fica menos passivo. ele fica mais engajante, assim, o leitor se identifica mais com esse tipo de personagem. Aconteceu, outra coisa para a cena reativa é isso, aconteceu alguma mudança positiva ou negativa? É como ele entrou na cena reativa, como é que ele saiu? Se ele entrou down, negativo, e você quer terminar a cena reativa, ele também down, mas coloca ele, então, mais down. Se ele entrou meio deprimido, ele termina a cena reativa bem mais deprimido. Se ele entrou muito feliz, ele termina a cena reativa não tão feliz assim. Ele descobre certas coisas que realmente não é para ele estar tão feliz assim. Analise nas suas cenas para ver se está tendo essa dinâmica. Um exemplo de cena reativa, voltando ao Guerra nas Estrelas Episódio 4, é quando o Obi-Wan Kenobi encontra-se com o Luke. O Luke vai procurar o Obi-Wan Kenobi por causa da mensagem da Princesa Leia. Ele é atacado pelo povo da areia, o Obi-Wan Kenobi salva ele do povo da areia e depois eles têm um bate-papo. Esse bate-papo é uma cena reativa. É uma cena onde, através da conversa, o Ben expõe para o Luke a história dos jedais, que ele teve um pai, que o pai dele morreu, e o Darth Vader matou o pai dele, e teve as guerras clônicas e aquele negócio todo. E o Ben fala para o Luke, vamos imaginar que o personagem do ponto de vista narrativo dessa cena seria o Luke. Então o Ben fala para o Luke, olha, eu vou ajudar os rebeldes e vem comigo. E o Luke pensando lá no tio dele, lá na fazenda, que o pessoal que cuidou dele e tal, ele, ai, fica meio relutante, ai, não sei, eu não quero ir e tal, não posso deixar minha família aqui, apesar dele, também, ele tem escolhas difíceis, porque ele também quer sair, ele já tinha falado numa cena anterior que ele estava cansado de tatu, ainda estava afim de conhecer, sair de lá, e ai, ele fica meio assim, meio relutante, quando ele volta para a fazenda, ele vê que está todo mundo morto, que os Tom Trooper atrás do R2, D2, C3, fizeram matar todo mundo, ai, ele vê aquilo ali e fica desesperado e tal, vira para o Ben, não, vamos embora, eu topo, vamos que vamos, e ai, esse final é a decisão, então essa foi a cena reativa, a cena que ele escuta a proposta do Ben, fica naquele dilema, e chega no final da cena, acontece essa, 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 esse desastre, né, que ajuda, que força essa decisão dele, né, ajuda ele a tomar essa decisão de se tornar um cavaleiro Jedi, um aprendiz do bem e cascar fora de Tatum, e para a gente encerrar, apagando e mescando cenas, muitas vezes, quando você está analisando e escrevendo e reescrevendo as cenas e analisando e editando, você nota que tem várias cenas que estão, que fala a mesma coisa, ou que você pode resolver um problema da história mesclando duas cenas, ao invés de deixar duas cenas separadas e deixar a história meio comprida, você pega uma cena lá, joga na outra, mistura as duas e resolve numa cena mais complexa, mais interessante, mais legal para o seu leitor ler e participar. Então, mesclagem de cenas é bem legal ser feita para você enxugar a história, deixar a história mais com punch, mais punch, e também tirar cenas que já não estão mais cumprindo função, cenas de personagens ou linhas narrativas que você desistiu no meio do romance, ah, não, isso aqui eu estava pensando em fazer isso, mas pelo final da história foi para outro caminho, não há mais sentido ter essa cena aqui. Aí chega a hora de você apagar essas cenas, ok? Então, esse foi mais um Nitro Dicas, eu convido todos a vocês a visitarem lá o meu blog, o Nitro Blog, um blog de resenhas literárias, tem meus contos, meus livros para dar longe gratuito, né, que eu disponibilizo lá. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores, que é onde eu pego o original, seja em qual etapa que ele esteja, eu leio e escrevo minhas observações, minhas sugestões, sugestões de melhora ou de reescrita, ou se tiver muito bom eu falo, olha, tá muito bom, esse personagem tá ótimo e tal. Então, isso é o meu trabalho de leitura crítica, preços acessíveis, né, eu também trabalho com aulas de inglês por Skype, aulas individuais focadas em conversação e eu tenho um canal aqui no YouTube o Eric Newton inglês por Skype que a gente tem vídeos diários de dicas de inglês, a gente tem um podcast semanal de 50 minutos a uma hora de inglês para quem quer treinar listening, a gente fala de gramática, fala assuntos da semana, uma série de coisas bem legal, então confira lá no meu canal Eric Newton inglês por Skype e aguardem o meu romance, o primeiro romance de uma trilogia de romance que é o Marca da Caveira que é o primeiro romance de fantasia medieval sombria, adulta, para o jogo de RPG Legião que o livro do cenário de campanha deve sair em breve da editora Redbox, o livro do cenário de campanha também eu contribuí lá com a descrição do cenário, do universo Legião que é o universo onde está passando esse meu romance Marca da Caveira que tem vários anos que estou trabalhando nele está ficando legal estou gostando muito demais dele e assim que ficar pronto trago aqui no canal para vocês verem ok? E vamos continuar escrevendo pessoal porque escrever é doido demais até a próxima Nitro Dicas e aí Obrigado.